Fala, cambada de viseira arranhada, tudo certo com vocês? Bom, eu sou o Seco Melo, esse é o canal Motor Rede, um canal especializado sobre motos e esse vídeo aqui faz parte do quadro Cai Bem, onde eu falo de motos que são lançadas no mercado internacional, tanto aqui na América do Sul, nos nossos países vizinhos, na América do Norte, na Europa, na Ásia, enfim. Eu falo de motos que são lançadas no mercado internacional e que poderiam ou não cair bem aqui no nosso mercado. E a moto de hoje é uma moto que, na verdade, já existe aqui no nosso mercado, na sua versão atual, mas ela foi lançada em uma nova versão que passou por um facelift, alguns ajustes ali na parte mecânica, que é a nova Yamaha R3 2019. Agora o modelo está cada vez mais com a cara da esportiva YZR M1 do MotoGP. E além das novas carenagens que remetem aí a superbike de mil cilindradas que corre o mundial de moto velocidade, a nova R3 2019 vem com iluminação por LED, novo painel de instrumentos, tanque de combustível e posição do guidão revisadas e até suspensão dianteira invertida. Basicamente, o modelo deixa de lado aquele visual um pouco mais conservador para ficar mais agressiva e esportiva, estimulando o público que é fã de corridas e visando continuar a briga com a nova Ninja 400, que foi recentemente lançada. Aliás, será que essas mudanças vão ser suficientes para manter a R3 como líder à frente da CBR 500R e da pequena esportiva da Kawasaki? Bom, começando pelas partes que modificam tanto o visual quanto a ciclística, estão os novos faróis, que agora eles são mais estreitos, estão um pouco mais inclinados e são separados por uma falsa entrada de ar, a mesma que é vista na R15. O design do para-brisas também foi atualizado, assim como o painel digital, que agora é bem maior e foi inspirado no painel de TFT da R1. O tanque de combustível, que ficou mais estreito na altura dos joelhos do piloto e mais largo na parte superior, também foi inspirado na super esportiva e oferece maior conforto ao piloto. A sua capacidade de 14 litros foi mantida. Então, no visual, com esses ajustes pontuais aí feitos na nova R3, fica até difícil apontar qual é a pequena esportiva mais bonita do nosso mercado. Temos a R3 2019, que acabamos de ver, com essa estilosa entrada de ar e os novos faróis. Também temos a nova Ninja 400 e o seu design agressivo, que inspira ar de moto maior. E para fechar, temos a CBR 500R e o clássico estilo esportivo da Honda. É difícil escolher entre uma das três. Ainda falando das mudanças, que são um pouco estéticas e um pouco mecânicas ciclísticas, está a nova altura do guidão. Agora ele ficou um pouco mais baixo, cerca de 20mm aproximadamente, e junto com o novo desenho do tanque, confirma a posição de pilotagem mais esportiva. E agora falando de todas essas alterações que a gente acabou de comentar, elas tiveram funções que vão além da estética e ajudam o modelo a melhorar o seu desempenho. Segundo informações, houve um ganho de cerca de 10km por hora na velocidade máxima alcançada pela nova R3 2019, em comparação com a sua antecessora. Isso é um ótimo ganho, porque a velocidade final da R3 já é algo que a galera menciona e gosta bastante. Agora é a hora do momento Jabá! Sim, é isso aí rapaziada. Agora é a hora do momento Jabá, e o Jabá de hoje é puxando farinha aqui para o canal mesmo. Você já deu like nesse vídeo? Então vai, baixa a tela aí rapidinho e dá um like. Já deu? Beleza! E agora, você já é inscrito no canal? Ainda não? Pô, baixa a tela aí rapidinho, clica aqui embaixo no botão inscreva-se, e ah, não esquece de ativar o sininho para receber notificação sempre que sair um vídeo novo aqui do canal. Mas agora, voltando a falar da nova R3, na parte mecânica, a única atualização de grande impacto está no garfo da suspensão dianteira. Agora ele passa a ser invertido e teve a sua calibragem reajustada. Já o motor da nova R3 2019 continua exatamente o mesmo. Estamos falando de um bicilíndrico de 321 cilindradas com refrigeração líquida que é capaz de gerar a potência máxima de 42 cavalos e tem torque de 3 kgfm. Para critério de comparação, no quesito potência, a R3 fica atrás das suas duas principais concorrentes aqui do nosso mercado. São 48 cavalos para a Ninja 400 e pouco mais de 50 cavalos para a CBR 500R. Diferença de 6 e 8 cavalos, respectivamente. Completando as especificações técnicas, o peso da novidade ficou 3 kg menor, agora sendo informado como 167 kg. E outro detalhe é que o desenho das rodas foi mantido mesmo, porém, agora eles estarão calçados com novos pneus radiais do Unlop 110-70 na dianteira e 140-70 na traseira, ambos de 17 polegadas. A nova R3 2019 tem o preço sugerido de 5 mil dólares, aproximadamente uns 19 mil reais na conversão direta para a cotação atual do real no momento da gravação desse vídeo. E o modelo começará a chegar às lojas do mercado internacional a partir de novembro. Aqui no Brasil, a R3 ABS atual é vendida por 23.290 reais, sendo mais em conta que a Ninja 400 ABS padrão com seus 23.990 e a CBR 500R e os seus 24.900 reais. Só não sabemos se esse preço, abaixo das concorrentes, será mantido com a chegada da nova versão ao Brasil. Aliás, ainda não há informações de quando a nova R3 chegará aqui no Brasil, mas segundo fontes internacionais, a Yamaha usará sua fábrica em Jakarta para fazer uma linha de produção do estilo global para começar a vender o modelo no mundo todo, no caso, a partir de 2019. E aí, camada de viseira arranhada, essa R3 vai cair bem aqui no nosso mercado? É quase certo que sim, né, rapaziada? A R3 atual já está aí como líder no seu segmento. Se vir essa nova, esse novo facelift, com certeza também vai manter o modelo lá no topo. Só que a briga agora está quente, está grande. Temos a Ninja 400 aí na briga também, né? Então, pois é. Bom, não esquece de deixar o like aí no vídeo se você ainda não fez isso. Se você não é inscrito no canal, clica aqui, se inscreve agora, rapaziada. E clica aqui para assistir o último vídeo do quadro Cai Bem, para ver um outro modelo aí do mercado internacional e responder se ele cairia bem aqui no nosso mercado ou não. E, claro, não esquece de responder para a gente. A nova R3 2019 cai bem no nosso mercado? Responde aqui embaixo nos comentários.